Música E Jesus clamou dizendo Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas João 12, 44, 46 Muito bom dia para você que está aí na sua casa Abrindo a porta da sua casa para a gente É um prazer o Manhã IPP estar aí com você E hoje vamos falar de um tema muito interessante Que é o Evangelho e o povo judeu E eu quero dar bom dia não só para o Pedro Mas já para os nossos convidados especiais que estão aqui Que vão falar sobre esse tema O Evangelho e o povo judeu E pode preparar sua pergunta aí Quero dar bom dia para o Pedro Bom dia para os nossos convidados que eu já vou apresentar para vocês Bom dia Pedro Bom dia, bom dia a todos aqui Bom dia a todos que estão em casa também Agradecer a vocês que estão nos assistindo Mais um dia, graças a Deus Sexta-feira, sextou com SD, se inscreva no canal Acompanhe, coloque ali inscrito E para começar essa conversa que hoje vai ser muito legal A gente vai falar sobre o Evangelho e o povo judeu Eu quero saber já a nossa enquete do dia Você conhece a cultura judaica? É isso mesmo, você conhece? Conhece uma parte? O que você já teve contato? Então coloca para a gente se você conhece a cultura judaica Se você conhece algumas coisas também Por conta do que você leu na Bíblia Alguns costumes Então vamos conversar aqui no chat Pode mandar a sua pergunta Os nossos convidados têm gabarito para responder Então pode mandar a pergunta mais difícil possível Que a gente vai conversar aqui hoje A ideia é que a gente esteja como se estivesse aí Na sua casa conversando Então fique com a gente Porque o papo de hoje vai ser muito legal E eu quero apresentar para vocês Nossos queridos convidados Estamos muito felizes de vocês estarem aqui Para falar desse assunto tão importante O presbítero Jonathan Heller Que ele lidera o time de projetos E desenvolvimento de parcerias estratégicas Do Instituto Tzadik Baemunah E da editora Davar E também o Romualdo Santos Aqui do meu lado Que é pastor e vice-presidente Do Instituto Tzadik Baemunah Baemunah, falei certo E diretor administrativo executivo Da editora Dever Dever, falei certo? Davar Davar, Davar, muito bom dia Prazer estar aqui Que bom E é importante falar desse assunto, não é presbítero? É muito importante Principalmente essa porta aberta Para as igrejas evangélicas É extremamente importante É verdade E pastor, o que você acha que... Fala um pouquinho da importância De a gente falar desse tema Bom dia a todos Bom dia Em nome do Instituto Tzadik Baemunah Nós agradecemos a oportunidade De estarmos aqui E é um tema bastante relevante Nós estamos falando de Um povo cuja etnia Ainda é considerada Dentro das classificações Missiológicas Como um dos grupos menos alcançados Então A gente conhecer Um pouco mais A respeito da cultura Deste povo tão peculiar Do qual descende O Senhor Jesus E nos dispormos A compartilhar com eles o Evangelho É algo relevante Algo que Nós devemos estar atentos Para isso E é o que a gente vai conversar um pouco hoje Que demais Eu já tenho várias perguntas aqui Na minha cabeça Mas eu queria um pouquinho Que o senhor falasse Sobre como nasceu O Instituto Tzadik Baemunah Perfeito A organização Ela nasceu Em 1968 Como Missão Brasileira Messiânica E Com irmãos Estudiosos da Bíblia E que tinham Uma forte Vocação evangelística E atentos Ao texto de Romanos 1,16 Que diz Porque não me vergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu E também Para o judeu Então eles se Organizaram Com o intuito De testemunhar Do Evangelho de Jesus Entre os judeus Anos mais tarde Soma-se a este grupo O pastor Nathan Nishka Que era um judeu Nascido em Israel Mas que já vivia Um bom tempo aqui no Brasil Então Ele contribuiu fortemente Com o ensino da cultura Do costume judaico E também como se aproximar E evangelizar o judeu De uma forma mais eficaz E podemos dizer assim Que ele trouxe O know-how judaico Para dentro da organização E em 2017 Nós mudamos o nome Para o Instituto Tzadik Baimunah Que é um termo hebraico Que significa Justo pela fé E a nossa sede Está em Higienópolis Atualmente E que atualmente É o bairro mais judaico De São Paulo Que demais E aí eu quero perguntar Depois sobre a sua ligação Com a cultura judaica Como que começou isso Como que fala rapidinho Só para eu pegar Deixa aqui A sua ligação Pastor Você já tinha uma ligação Porque você é vice-presidente Da editora E também presidente do instituto Hoje eu faço parte Da diretoria Como vice-presidente A minha história Trabalhando diretamente Pelo Instituto Tzadik Ela vem desde 2005 Por conta de um curso Que nós temos Eu tomei conhecimento Desse curso Já tinha uma vocação missionária Para trabalhar com missões E fui para assistir Algumas aulas desse curso E fiquei extremamente fascinado Com o conteúdo E a profundidade bíblica E acabei fazendo o curso Depois fui trabalhar Por outras missões E em 2004 fiz o curso Em 2005 voltei Me coloquei à disposição Como obreiro E desde então trabalho Fazendo esse trabalho De contato direto Com a comunidade judaica De relacionamento Para testemunho Como também na parte administrativa E ao longo desse tempo Passei pela Como tesoureiro Secretário Sempre Fazendo todas as funções ali Como professor também E coordenador De um dos cursos Mas eu não tenho Uma ascendência judaica Não tenho E a medida Isso é interessante Como missão Exatamente Isso que é importante A gente como não Ter essa raiz E conseguir chegar Muito interessante Isso E o propósito É que nós preparemos Até mesmo Um próprio judeu Que se converte ao Senhor Jesus Porque ele tem Um maior acesso Para trabalhar dentro Do seu próprio povo Então esse é o trabalho Ao longo desse tempo Que nós temos Servido ao Senhor Por meio desse trabalho Junto ao Senhor Excelente Para conhecer um pouquinho Pedro Vou deixar fazer uma pergunta Senão eu tenho vários aqui Para entender também Um pouquinho mais Qual que é o objetivo E as estratégias Principal do instituto Para o presbítero Baseado no que Romualdo falou A gente vê que O instituto tem uma história Bastante longa Tem muito conhecimento Dentro do instituto Tem pessoas que se dedicaram Ao longo desses anos E se dedicaram A desenvolver um trabalho Profundo Em relação Dos judeus E não só para judeus Para a igreja cristã Então Faz mais ou menos Um ano e meio Que nós decidimos Mudar a estratégia Do instituto Nós começamos A trabalhar Com uma ideia Porque esse Conhecimento Estava restringido A poucas pessoas Através de cursos Presenciais Muito pouca gente E a gente sentou E pensou Como que nós podemos Ampliar isso Então Essa estratégia Saiu E ainda tem Três braços Praticamente Um braço São os cursos Presenciais Que vão continuar Para quem Para quem quer fazer Evangélico 1.16 1.16 1.16 que falou Romualdo Está muito claro Ali quando Paulo disse que precisamos falar do evangelho primeiro para o judeu, para depois os gregos, ou seja, os outros. E isso precisa ser um princípio nosso. Então, a nossa estratégia saiu que nós precisamos ter esse braço presencial, outro braço é cursos EAD, essa plataforma está em desenvolvimento e essa plataforma é para tanto judeus como cristãos ou pessoas que têm interesse em saber sobre os judeus. E essa está em desenvolvimento, nós esperamos lançar isso até o final do ano. E o outro é através das igrejas evangélicas. Nós precisamos, nós queremos sensibilizar as igrejas. Isso é muito bom. Também pensar nos judeus. Por exemplo, o Salmo 122 diz que precisa orar pelo Pai de Jerusalém. E não é à toa que está escrito isso. Então, as igrejas, pelo menos, precisam orar. No mínimo, orar. Então, essa é basicamente a nossa estratégia que nós estamos caminhando para fazer. Essas próximas etapas estão andando. Deus tem mostrado muito claramente para nós que nossa estratégia está certa. Olha, que bênção, presbítero. Que bênção, que bênção. E eu queria saber um pouquinho mais dos cursos, pastor. Quais são os cursos que são oferecidos? Que é interessante, né? Já estamos interessando aqui. É, atualmente, nós temos o curso presencial, que por conta dessa pandemia, a gente teve que transformar ele em online, né? Mas ele é um curso presencial que começa de março a dezembro. E nesse curso, nós preparamos homens e mulheres que queiram se preparar para testemunhar a respeito de Jesus entre os judeus. E para quem também quer ter um maior conhecimento bíblico, né? Então, nesse curso, nós trabalhamos com quatro matérias, que é a profecias messiânicas, que são as identificações do Messias, né? No Antigo Testamento. Ah, isso é lindo. E que depois nós vamos ver o cumprimento na pessoa do Senhor Jesus. O plano de Deus através da história, que é um estudo panorâmico, né? De Gênesis e Apocalipse. Romanos, que é a carta mais doutrinária e que especificamente ali nos capítulos 9, 10 e 11 vai tratar do passado, do presente e do futuro de Israel. E História e Costume de Israel, que é a matéria mais judaica, que eu vou dizer assim, porque é onde nós trabalhamos os costumes, a cultura, as tradições judaicas, tanto no período bíblico quanto no período pós-bíblico. E também um pouco da história, né? Do povo de Israel, porque você... É importante você conhecer a cultura do povo ao qual você se destina a evangelizar para que você conheça. Então, esse é o curso presencial, que chama-se Conhecendo Messias nas Escrituras, né? A próxima turma aí, tudo dando certo, né? Em março, nós pretendemos, em 2021, começar uma nova turma. E, como já antes falou, ele vai até dezembro. E o nosso grande projeto, que é o EAD, né? Que está no forno já, pronto aí, já para sair. Porque aí a gente, teremos então aí um alcance global. Ah, é verdade. Porque o presencial está limitado para quem mora em São Paulo e grande São Paulo. E o EAD, então, vai possibilitar pessoas de várias partes do Brasil e até fora do Brasil também. Então, basicamente, nós temos esses dois cursos, né? Excelente. E ali em Genópolis, tem muita procura? Como é que funciona ali em Genópolis? Pois é, nós temos, nós estamos ali no olho do furacão, vamos dizer assim, né? Pois é, imagina. Mas foi estratégico mesmo, né? Nós estamos ali convivendo. Porque os alunos, quando chegam para fazer o curso na nossa sede, eles estão em contato já. Com a cultura, né? Com a indivídução com a cultura. Exatamente. O prédio onde nós estamos instalados, 70% ali, você tem ocupação de judeus, de trabalhos e tal. Você passa pelas ruas de Genópolis. Cruza, sobe o elevador, já está como evangelizando ali no elevador. Ah, Deus é bom, né? Então, quando a gente, quando o aluno, ele, se bem que isso no período da noite, né? Mas não é difícil você encontrar judeus ali. Então, quando a gente fala algo dentro da sala de aula, quando ele sai para a rua e visualiza, ele consegue já fazer assimilar, né? E o nosso objetivo é tanto servir as igrejas locais que estão ali mesmo, né? Em Genópolis e até congregações judaico-messiânicas também, né? Para que... Judeu-messiânico é o judeu-crente em Jesus, né? Para termos esse elo e somarmos força para testemunhar Jesus ali onde nós estamos. Isso presencial, e aí é online que vai, né? E fica para quem está nos assistindo que, com certeza, tem um judeu perto de você, né? Então, vale para todos nós como cristãos, né? É verdade. De conhecer a cultura também, para não acabar ofendendo também alguma coisa e tal. E ainda nessa linha, eu quero perguntar qual que é a perspectiva que os cristãos devem ter dos judeus e também já emendar e falar por que é tão difícil evangelizar o pessoal que é da cultura judaica. Então, essas são duas perguntas excelentes, viu? E começando com a primeira perspectiva, tem algumas coisas que nós, como cristãos, precisamos saber sobre judeus do ponto de vista bíblico. Primeira coisa, a gente não pode esquecer, sem o Antigo Testamento, não teria o Novo Testamento. Ou seja, sem os judeus, não teria a Bíblia. Ponto. Porque tudo que foi construído no Antigo Testamento, inclusive as cópias da Bíblia, as cópias dos textos, tudo isso foram feitos por judeus. Então, esse é um ponto importante. Nós temos que lembrar que o que está escrito no Antigo Testamento é conduzido, é apontado pelo povo escolhido por Deus, que são os judeus. A gente tem que lembrar isso. E mesmo em tempos mais novos, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo era judeu. Nós temos que lembrar que todos os discípulos eram judeus. Nós temos que lembrar que os primeiros 120 que receberam o Espírito Santo no dia da Pentecostal eram judeus. Os 3 mil que se converteram com o discurso do Pedro eram judeus ou prosélitos. Então, tudo começou com os judeus, incluindo a igreja. Nós podemos ir um pouco mais longe, quando nós falamos do Paulo. O Paulo era judeu convertido, que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E ele foi pregar para os gentios. Ele que levou o evangelho para os judeus. Um judeu. Então, também os demais apóstolos fizeram. O Pedro, ele ficou dividido assim. O Paulo para os gentios e o Pedro mais para os judeus. Assim que ficou dividido. Ou seja, tem muita coisa que a igreja precisa saber sobre a Bíblia em relação aos judeus. Um outro fator importante também é que são os 4 evangelhos passaram no tempo da ministra do Senhor Jesus Cristo e foram apontados para os judeus. A igreja começou só a partir de atos. Nasceu a igreja, com o descido do Espírito Santo. Antes disso, eram judeus. Então, os cristãos precisam compreender a importância do judeu na vida da igreja hoje. E existe muita coisa, infelizmente, muito que o judeu, muita gente pensa, bom, eu falar para o judeu, ele já é povo escolhido, não precisa ser o Senhor Jesus Cristo. Mas não é verdade. Não é verdade. Todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. Porque ele é o que nos liberta dos nossos pecados. Nós somos presos, pecadinhos, nos libertam. E judeu também precisa disso. Todos os povos precisam disso. Então, a igreja é feita por várias nações. Por isso, lá em Mateus, diz fazer discípulos em todas as nações. E isso temos que fazer. A outra parte também que você falou, a dificuldade em relação à pregação para judeu, na minha visão, existem vários fatores aqui. Um é o medo. Mas não é só o medo do judeu, não. O medo é de pregar o evangelho. Muitos de nós estamos na igreja, mas não pregamos o evangelho. Estamos na igreja. E isso significa que não é só para judeu, mas é para qualquer um que precisamos pregar o evangelho. Para judeu em particular, alcançar judeu é difícil, como o Romualdo falou. E mais que se sabe sobre a sua cultura, a sua história e como povo, é melhor. Por isso, nossos cursos. A ideia do curso é para dar esse entendimento para quem está querendo pregar para judeu. Porque, quando Paulo escreveu lá em Romanos, primeiro judeu, a visão do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, é que temos que pregar primeiro para eles. Então, hoje as coisas estão um pouco invertidas. Embora tenha muitas pessoas, muitos institutos, principalmente nos Estados Unidos, que estão focados na pregação dos judeus. Outro ponto importante. Precisamos amar todos, inclusive os judeus. E a gente não vai poder pregar o evangelho aos judeus se não amamos os judeus. Temos que amar. Ele precisa se sentir amado por nós. Ele precisa sentir que a igreja evangélica ama os judeus. E existem organizações que são muito especiais nisso, que, inclusive, o próprio primeiro ministro dos Estados Unidos, dos Estados Unidos e do Israel, ele menciona o apoio dessas entidades, dessas organizações, em relação a eles fazem a Israel. E esse amor que precisamos ter pelo povo de Israel é totalmente alinhado do que o Senhor Jesus Cristo falou. Que o mais importante de tudo isso é o amor. Sem o amor, nós não vamos poder pregar para ninguém, e muito menos os judeus. Presbítero, muito interessante. Fala, Pedro. Eu queria também pedir para o presbítero contar um pouquinho da sua história, então, porque a gente fala um pouco do pastor não ser de família judaica e tal, e entrar nesse meio, estudar. Mas o Senhor nasceu, tem origem judaica. Como é que foi a sua conversão? Rapidinho assim, só para o pessoal de casa entender um pouco. Então, eu sou da África do Sul, eu nasci na África do Sul, de uma família judaica, e meu pai era prosélito, ele se converteu a judaísmo para poder casar com minha mãe, porque o pai, meu avô, não permitiu o casamento. Então, ele também fez a circuncisão já adulto, porque judeus têm que fazer a circuncisão como criança, já criança, já faz, já bebê, né, faz. E eu fiz todos os... participei da sinagoga como qualquer menino judaico. Eu fiz a bar mitzvah, quando se faz 13 anos, você faz a bar mitzvah, fiz tudo isso. Mas eu fiquei muito inquieto, e eu parei de me envolver com o judaísmo, parei de me envolver com a comunidade judaica. A comunidade judaica é muito fechada, é uma comunidade muito fechada. E eu decidi um dia que eu queria sair da África do Sul por causa dos problemas políticos que tinha lá, como o apartheid, tudo isso, e eu vim para o Brasil. Por uns tempos, eu conheci minha esposa, ela era da igreja metodista, e eu estava, no meu trabalho, foi transferido para Vitória e Espírito Santo. Conheci, numa obra que eu estava lá, trabalhando um presbítero, que é da igreja presbiteriana, e me convidou para ir, e aí foi, foi naquela igreja, e eu senti a necessidade muito grande de conhecer o Senhor Jesus Cristo, e me entreguei a minha vida dele, foi em 1982, mais ou menos, e aí me converti, e desde então eu estou com a igreja. Mas é um ponto interessante, e eu não, nesse tempo todo, me preocupei com judeus, mesmo sendo judeu. Eu fui despertado nesse assunto quando eu vim para o Instituto. E eu comecei a me despertar na evangelização dos judeus. Não me interessava com isso antes. É interessante, presbítero, que o senhor falou que a cultura judaica é uma cultura muito fechada. Por outro lado, o que o senhor comentou também, o medo dos cristãos de falar, porque você tem como um respeito, mas aí a gente chega na sua história e vê que, às vezes, há aquela falta, e tem, a gente sabe que o único caminho é Jesus Cristo e a pessoa, às vezes, a judia participa do bar mito, de todas as comemorações, de toda a comunidade, mas sente aquele vazio. E os dois lados ansiando para que a glória de Deus se manifeste ali. E eu queria que o senhor comentasse exatamente disso e falar, tanto para os cristãos que precisam chegar, quais seriam as estratégias melhores para chegar em uma situação dessa. Eu tive muito contato com o povo judeu e você vê que é uma resistência muito grande. É fechado e não querem saber. Então, quais seriam as estratégias melhores para chegar? Talvez, eu sei que isso deve se falar no curso, mas se puder apontar uma, duas aqui, assim, que eu já estou curiosa, eu não resistirei a essa pergunta. Eu posso falar uma coisa que talvez o João Alpoli pode acrescentar também. Primeiro, obviamente, precisamos amar o judeu. Precisamos amar profundamente o judeu. Mas precisamos entender como que pensa o judeu. Nós precisamos também saber que ele pensa sobre Jesus Cristo. Isso, boa. Para ele, Jesus Cristo não é o Messias, embora, dentro do Antigo Testamento, apontou para o Messias, mas eles não acreditam que o Senhor Jesus Cristo é o Messias por um motivo principal. É que eles foram sempre libertados pela... pela... como se chama... fugiu a palavra agora. Daqui a pouco vem a palavra. Pela... período do... não, que corta. Espada. Espada. Ah, boa. Sempre pela espada. Eles foram libertados sempre pela espada. Sempre. E... Jesus veio falando de amor. E eles estavam sob o domínio romano na época. Estavam esperando o libertador pela espada. Entendi. Então, não veio. Então, para eles... Ah, entendi. O Messias está por vir ainda, porque ele vai libertar eles. Então, é importante conhecer a cultura, o pensamento judaico. Tem muita influência rabínica. Ou seja, muitos judeus, a maioria dos judeus não tem conhecimento bíblico. eles têm conhecimento das notações e escritos rabínicos, que é a tradição, muito tradição. Sim. Tradição. Então, isso é importante conhecer para poder falar com eles. É muito importante. Muito bom, Presbítero. E para o senhor, rapidinho, assim, como que foi entender que não foi pela espada, mas pelo amor? Como que foi para o senhor essa experiência? Eu acho que para mim foi diferente, porque eu já estava afastado. Ah, tá. Eu já estava afastado do judaísmo. E para mim foi fácil. O que foi difícil porque a família rejeita. Ah, é. A família rejeita. Então, para mim também, esse ponto não foi tão pesado, embora teve alguns da família que não querem que eu fale em Jesus Cristo, já me censuraram várias vezes para não falar em Jesus Cristo para eles. Mas eu já falei, então... e fica, né? Quando eles falaram, já era tarde, já tinha falado. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu ia perguntar, então, para o pastor. Você deve ter acompanhado já muitos testemunhos, muitas... Verdade. Muitas histórias legais durante essa caminhada no Instituto. Tem alguma que você tem na mente para contar, assim, que mais te impactou? de fato, assim, a gente teria aí vários testemunhos para falar a respeito do que Deus tem feito entre os judeus, né? Mas eu queria destacar um mais recente, né? O pastor Eli Franklin está aqui conosco, né? Ele, além de ser o administrador financeiro do Instituto de Sadiq, ele também é o diretor do curso EAD e também, junto com o Jonathan, eles executam um trabalho de voluntariado em uma instituição judaica aqui em São Paulo, né? Só fazendo uma extensão do que o Jonathan falou, essa é uma das maneiras que nós encontramos. Nós precisamos estar inseridos dentro da comunidade. Por ela ser fechada, como nós fazemos? Por exemplo, estando entre eles e procurando meios de fazer relacionamento, porque é na base do relacionamento que você tem uma eficácia maior, né? E nesse instituto, nessa organização judaica, que eles servem como voluntários, o Ari conheceu, então, um senhor judeu que, quando criança, morava em Israel e lá ele ia, isso na década de 50, né? Ele ia muito ao cinema com o seu avô e um dos filmes que ele gostava de assistir era Ben Hur, aquele filme antigo, né? E sempre que passava aquela cena daquele homem sendo maltratado no filme, ele se emocionava, ele chorava e esse personagem era o personagem de Jesus sendo maltratado pelos romanos e ele perguntava para o avô, ele queria saber quem que era aquele homem que estava sendo maltratado. O avô sabia que se tratava de Jesus e por isso não omitia. Ele disse, não, você não precisa saber quem que é esse homem. Mas ele ficava extremamente compadecido com aquilo. De tanto assistir o filme, ele teve sonhos com esse homem e em um desses sonhos como ele testemunha até hoje para a gente, esse homem se apresenta para ele como Jesus. Ele então torna-se jovem, quase vai para um seminário rabínico, convivendo dentro de uma família ortodoxa do judaísmo, depois de viajar por vários e morar em vários lugares, países no mundo e experimentar todo tipo de religião e misticismo que vocês possam imaginar, ele vem para o Brasil e aí, na história recente, há uns dois anos, dois anos e meio mais ou menos, o pastor Ari conheceu esse senhor judeu e começa um estudo bíblico com ele, ele recebe Jesus como seu salvador, como Messias, confessa Jesus é o seu salvador, tempo depois nós o batizamos e hoje ele fala abertamente a respeito de Jesus na instituição judaica qual ele participa ali e até para os rabinos que dão assistência ali para eles também de uma forma aberta. Então assim, embora seja um povo de difícil acesso e as dificuldades que existem conforme o João também colocou, o evangelho ele continua sendo de fato o poder salvífico de Deus entre os judeus. Então, dentre vários testemunhos, esse é bem interessante, né, a gente sempre gosta de compartilhar, né, como no sentido de que embora seja difícil, não somos nós que transformamos, esse é o papel do Espírito Santo, é o papel do Senhor. Nosso papel é apenas levar e por mais que seja difícil, o Senhor ainda nos permite ver alguns resultados, né, e isso nos anima e nos encoraja a seguirmos nesse trabalho. Que benção, que benção de história, saber que tem uma dessa entre várias, né, Presbíteros, tem uma que o Senhor gostaria de comentar também, algum testemunho? Eu acho que esse é o melhor que tem. que legal, muito bom, não, esse é fenomenal, né, e como é intransferível a experiência com Jesus, né, fenomenal, né. Pedro, temos comentários das pessoas que estão nos assistindo, que história incrível, se deixar a gente fica falando aqui, mas a gente quer saber a sua pergunta, a sua opinião, eu estou vendo aqui que tem várias pessoas nos acompanhando, vamos ver aí. isso mesmo, quem está aqui com a gente é o Leandro Alves, mandou bom dia, o Edu Ribeiro, falou que conhece pouco sobre a cultura judaica, a Miriam mandou bom dia também aqui, a Ruth Sobrinhas está com a gente, e muitos comentários aqui, ó, a Estela Maris colocou, Jesus era judeu e foi rejeitado pelo seu povo, mas a palavra de Deus vai se cumprir, onde todo o livro verá e confessará que Jesus é o Salvador, o Dolphur Lux falou, eu fiz esse curso há 20 anos atrás e o meu crescimento no conhecimento das escrituras de Jesus foi explosivo, fui muito abençoado, aqui ó, o Pastor Ari também está comentando aqui, mandar um grande abraço para ele que está aqui com a gente, a Estela Maris fez uma pergunta, qual é a relação dos judeus com a Torá? Bom, a Torá é o Pentateuco, é a lei, né, é bom, essa pergunta é legal, porque o judeu ele só tem o Antigo Testamento como Bíblia Sagrada, o novo rejeito, então é só de Gênesis a Malaquias, né, então essa é a Bíblia Sagrada do judeu que é o nosso Antigo Testamento. Dentre esses livros de Gênesis a Malaquias, a parte mais importante para o judeu, vamos dizer assim, não que desprezam os outros, mas é a Torá que é justamente o Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio, é a lei que o Senhor Deus deu para o povo Israel no Monte Sinai, ainda estando eles no deserto, então a relação é íntima, né, é bem ligada, a Torá é essa parte mais, mais, vamos dizer assim, importante, né, e no serviço religioso até hoje ela é lida e é reverenciada, né, existe uma consideração muito forte, então em determinado momento no serviço religioso hoje, em qualquer sinagoga do mundo, né, tem o momento em que ela é retirada do móvel específico, né, e tem o cortejo da Torá e eles passam com a Torá entre os bancos e os judeus eles pegam o seu talit, que é o manto de oração, coloca e beija e algumas comunidades festejam mais porque assim, é a Torá que o Senhor Deus nos deu por intermédio de Moisés e tal, então assim, é muito íntimo, é muito ligado, né, e é interessante porque na própria Torá há revelações a respeito do Messias, do Senhor Jesus que é o livro importante para os judeus. Essa reverência pela Torá dos judeus é muito positiva para o evangelismo, né, porque quando as informações cruzam há essa vibração de descobrir e ter a certeza, né, que é o Messias é fenomenal isso. Exatamente. Que demais. O importante também só para acrescentar é que o Torá é toda a cultura judaica está ligada naquilo lá, porque, por exemplo, as festas judaicas, tudo isso está no Torá. Então, é uma ligação do dia a dia da vida do judeu nisso aí. É, o que comer, o que não comer, o alimento caché, que está lá natural, os preceitos, né. É tudo. É verdade, e as crianças também sabem, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas as crianças sabem desde pequena, então crescem sabendo quando, é aquela coisa, né, quando faz o link com Jesus, aquele despertamento, né, que lindo, gente. Muito bom, muito bom, se tiver mais alguma coisa que nós não falamos, que vocês acham importante falar, por favor, mas eu quero pedir para o presbítero, depois para o pastor, deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, para quem vai assistir futuramente, e no final também deixa o site, a gente pode deixar depois na descrição do vídeo, do curso, da, 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 como fala da editora também, a gente deixa depois. Mas uma mensagem final, presbítero, por favor, para quem está nos assistindo. Eu gostaria falar que é importante que oramos pela Israel. Israel é o centro, nós precisamos observar o que está acontecendo em Israel, porque isso que vai dar direção para 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 tudo que nós pensamos estar em Israel. Precisamos orar por esse povo, precisamos orar muito por esse povo, é um povo protegido por Deus, Deus falou que esse povo é o menino dos olhos dele, e ele protege esse povo o tempo todo, o tempo todo, e nós precisamos amá-los, precisamos orar por esse país, precisamos orar pelos judeus que estão espalhados pelo mundo, e é interessante que os judeus foram espalhados pelo mundo, mas não perderam o judaísmo, não perderam o judaísmo, todo lugar que foram continuou o judaísmo, Deus espalhou, mas eles vão voltar, estão voltando, e nós precisamos observar, ora por esse povo, pensa nesse povo, amo esse povo, e precisamos diariamente em nossas orações fazer o que está escrito lá em Salmo 122, orar pelo Pai em Jerusalém. É lindo, presbítero, eu agradeço assim, em nome de todo mundo que está assistindo, da equipe da igreja, por ter um representante judeu vindo nos falar sobre isso, é realmente forte, e a gente agradece a Deus por ter te trazido aqui, nos deixar essa mensagem de orar por esse povo, que é tão importante, e com certeza eu acredito que vai ter frutos de oração depois dessa mensagem, eu agradeço a Deus por isso mesmo. Pastor, por favor. Bom, mais uma vez, em nome do Instituto Tzadik, nós agradecemos pela oportunidade de estar presente aqui, e nesse veículo de comunicação tão expressivo para a igreja do Senhor Jesus, falando um pouco do trabalho. E como mensagem final, o Jonathan encorajou a igreja para que ore, para que interceda, interceda também no sentido de que o judeu venha se render aos pés do Senhor Jesus como seu Salvador e Messias. Mas, para que isto também aconteça, conforme Romanos 10, para que eles venham crer, é necessário que eles ouçam. E para que eles possam ouvir e invocar o nome daquele único que pode salvar, que é o Senhor Jesus, precisa de pessoas que preguem. Então, a mensagem final também é que para você que está nos assistindo nesta manhã, que você seja um intercessor e que você também seja uma testemunha de Jesus. E é para isso que o Instituto Sadique existe, para equipar e preparar pessoas para testemunhar do Evangelho de Jesus, primeiro ao judeu e também ao gentil. que demais. Deixa a página do Instituto aqui, pastor, por favor. Perfeito. Do site ou do Instagram? Não, pode falar. Ok, você pode colocar lá institutotsadik.org Esse é o endereço. É o TZ, né? É o TZ. 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 Repete, então, vamos lá. Institutotzadik.org Ótimo, isso aí, gente, eu vou entrar depois que está muito interessante mesmo. Por favor, pode navegar lá, o nosso site está reestruturado, recentemente reestruturado, lá já tem bastante informação. Dos cursos EAD também. Sim, estamos, a página ainda não está lá acessível, né? Tá, mas vai estar. Porque a plataforma está se finalizando, mas em breve. Daqui a pouco. Já vai estar disponível aí para todos aí. E como bom judeu, entra lá na editora Davá, compra livros. Ah, é, Davá, D-A-V-A-R-E, é muito bom, deve ter muitos livros bons lá, né? Boa dica. Boa dica, presbítero. Gente, muito obrigada, realmente um privilégio tê-los conosco nessa manhã, tão gostosa, uma conversa muito gostosa, edificou muito a minha vida, eu tenho certeza que a sua vida, de você que está nos assistindo também, o que vai assistir futuramente, né? Obrigada mesmo por esse presente de estar na companhia de vocês nessa manhã, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Gente, bom demais. E agora a gente vai deixar uma dica de leitura para vocês que tem a ver com o nosso tema tão importante, tão gostoso, como é gostoso ver, né? Deus ama esse povo, Deus nos ama, Ele busca a gente, né? E falando do dica de leitura, nós vamos indicar o livro que vai aparecer na sua tela, Respondendo Objeções Judaicas Contra Jesus. O livro é da própria loja do Instituto, esse que nós falamos aqui. Esse livro oferece respostas justas, francas e devidamente abrangentes a objeções como estas. Eu nasci judeu e morrerei judeu. Nunca trairei meus antepassados. Ou outra, se Exu é realmente o Messias, por que não há paz na Terra? Então, todas essas objeções aí são faladas nesse livro, né? Ao combinar erudição bíblica com seriedade espiritual, Michael Brown responde 35 objeções judaicas relacionadas a temas gerais e históricos. Então, fica aí uma excelente dica e dá para viajar por uma cultura riquíssima aí lendo esse livro, né? Fenomenal. Que programa gostoso, né, Pedro? Muito legal. Aprendizado intenso, né? Muito, muito bom. Se deixar assim, a gente ficava o dia inteiro falando aqui que tem tanta coisa para a gente aprender e o Instituto que foi uma grande ideia, né? Falando em boa ideia, aí, ó, joguei aqui, ó. Falando em boa ideia, a Cláudia tem uma boa ideia, uma ideia maravilhosa para passar para a gente aí. Pode contar para a gente um pouco mais, Cláudia? Oi, oi, gente. Você já declarou o seu amor para alguém hoje? Já falou para o seu pai, sua mãe, seu noivo, sua noiva, seus amigos, enfim. Já disse para alguém que você os ama e os seus sentimentos para eles? Hoje, nossa ideia tem tudo a ver com isso. que tal voltarmos uns tempinhos atrás e relembrarmos o quão relaxante e prazeroso poderia ser escrever uma carta para alguém que a gente admira? Colocar em palavras aquilo que nós sentimos para demonstrar gratidão, afeto, companheirismo, amor, saudade por pessoas que queríamos pertinho, mas que por esse momento precisam estar longe. mandar uma mensagem de WhatsApp ou então um e-mail é super válido, mas a dica de hoje é uma carta para demonstrar melhor o que sentimos e pensamos. É muito simples, é só ter um papel, uma caneta, envelope, um selo e muita disposição. Depois me conta o que você achou disso e deixa aqui nos comentários sobre o que você quer saber para a gente preparar uma boa ideia. Cláudia, eu amei essa ideia, eu vou te falar. Sabia que empresas investiram em bilhetes, cartas feitas à mão porque é muito pessoal? Então, essa ideia é fenomenal, amei e é uma forma de mostrar proximidade com quem você ama. Boa ideia de hoje, amei. Ótima ideia. Não é, Pedro? Olha só, e temos notícias para você, separamos uma notícia bem interessante, bem importante, que eu tenho certeza que principalmente você que é de São Paulo vai gostar. O governo de São Paulo decidiu ampliar as atividades autorizadas a trabalharem aos domingos e feriados. O texto deve ser publicado em breve, mas atualmente 78 categorias já são autorizadas, mas novos setores serão incluídos neste rol, como produtores rurais, fornecedores de cana, indústria do alumínio, indústria de beneficiamento de grãos e cereais, indústria de latas de alumínio, atacadistas e distribuidores, lavanderias hospitalares, serviços sociais e atividades financeiras. A norma também passa a permitir que as atividades tidas como essenciais durante a pandemia do novo coronavírus possam exercer suas funções aos domingos. Entre elas estão academias de esporte, salões de beleza e barbearias, cooperativas de crédito, locação de veículos e desenvolvimento de produtos e serviços. Aos poucos a gente está voltando ao normal, né? Graças a Deus. Mas isso não nos isenta de estarmos tomando todas as precauções, os cuidados necessários como o uso de máscaras e lavar as mãos. A fonte de informações dessa notícia é o site cnnbrasil.com.br E olha só que notícia interessante, eu já tinha ouvido falar disso, tecidos antivirais são apostas no combate ao coronavírus. Não é de hoje que banhos de nanopartículas de prata têm sido utilizados em tecidos para eliminar fungos e bactérias. Mas com a pandemia de coronavírus, empresas brasileiras em parceria com universidades e startups aprimoraram a tecnologia que tem se mostrado eficaz também contra a COVID-19. Estudos mostram que o coronavírus pode se manter ativo em tecidos por até 12 horas e em contato com as partículas de prata ele é eliminado em até 5 minutos de acordo com o infectologista João Prats. Esses tecidos podem contribuir na rotina de profissionais da saúde pelo fato de não precisarem ser trocados com tanta frequência porém ele destaca que ainda assim é preciso manter os cuidados essenciais para evitar a contaminação. Ele diz sempre higienizar as mãos usar as máscaras e manter o distanciamento é o que mais funciona afirmou Prats. As informações dessa notícia são do jornal da Band. Bom, não é notícia para ficar atualizado não é Pedro? Ficar atualizado ficar bem informado mas o que deixa a pessoa mais informada ainda mais atualizada é procurar no Google quais são as coisas que estão em alta o que o pessoal está procurando então antes de tudo produção roda a melhor vinheta já produzida por favor. Hoje eu acertei não errei o timing não o que o pessoal está procurando que está sendo mais repetido e que todo mundo quer saber está entre as tendências do Google os termos que estão sendo repetidos é primeiro recadastramento do SUS do Sistema Único de Saúde o pessoal nossos irmãos que estão nos escutando de Salvador devem atualizar o cadastro do SUS até segunda-feira teve esse recadastramento aí para todo mundo mesmo quem tem plano particular deve realizar o recadastramento do SUS então gerou muita dúvida e muita procura e muita busca no Google na internet também outra coisa que todo mundo quer saber sobre a Hiperafarma porque não é oficial mas parece que a arena do Corinthians aqui de Itaquera que era estava sendo paga para a caixa toda aquela questão da Copa os naming rights os direitos lá do nome foram vendidos possivelmente para a Hiperafarma para a Neoquímica então todo mundo quer saber um pouco mais sobre isso vai conseguir pagar vai bancar não vai como é que vai ser e além disso tem bastante notícia hoje iPhone 12 eu já nem sei qual conta que está mais dos iPhones iPhone 12 estão falando que ele vai vir com 5G e usar até 30 menos de bateria graças a A14 Bionic que é um chip lá desenvolvido por uma empresa de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ó essa empresa aí maravilhosa está desenvolvendo um novo chip e também terá um ganho de 15% de desempenho então o pessoal que gosta do smartphone e tal foi atrás para saber um pouquinho mais sobre isso sobre esse novo chip como é que vai ser é sempre ruim ficar sem bateria então se a bateria vai ter um desempenho melhor todo mundo já gosta e por último o que todo mundo procurou foi sobre o Jeff Bezos que ele é um dos mais ricos do mundo é o líder dono da Amazon e chegou contando todo o patrimônio dele a 200 bilhões então todo mundo ficou um pouco espantado com isso dele ter sido o primeiro homem a chegar em 200 bilhões e o que nos leva a refletir do que vale ter 200 bilhões do que vale você ter bens do que vale você ter dinheiro porque o que é importante dessa vida é você ter Jesus Cristo então esses números estrondosos não valem de nada continua sendo uma pessoa continua sendo coisa que é pó que não é nada então se você foi uma das pessoas que procurou e ficou nossa ele chegou com 200 milhões você tem a Jesus muito melhor do que qualquer tipo de dinheiro possível e uma prova disso é que Jesus é o que todo mundo precisa é o que todo mundo mais precisa na vida e uma prova disso é que houve um aumento na venda de bíblias a bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos mas houve um aumento na venda de bíblias e quem vai falar pra gente é a Thayná no quadro fique ligado então manda aí Thayná Olá Lídia olá Pedro olá pra você que está aí nos assistindo todos vocês tem uma bíblia em casa é sobre isso que eu vou falar uma pesquisa revelou que no ano de 2019 mais de 300 milhões de porções da bíblia foram distribuídas em todo o mundo segundo o relatório de distribuição global das escrituras incluindo 40 milhões de bíblias completas 15 milhões de exemplares do novo testamento e outras porções compiladas é possível identificar no relatório que 3,7 milhões de escrituras produzidas especialmente para crianças foram distribuídas em todo o mundo o outro destaque foi o aumento de 17% na distribuição de bíblias digitais em comparação com o ano de 2018 o interessante que o maior volume de downloads aconteceu justamente aqui no Brasil segundo o Evangelical Focus com 1,8 milhões de bíblias baixadas esse relatório foi elaborado com base em 148 sociedades bíblicas e a minha fonte foi o site Gospel Prime produzido pelo jornalista Michael Cáceres e se você não tem uma bíblia ainda adquira a sua esse é o caminho mais seguro de conhecermos a Deus Tainá Félix para o Manhã em PP como é bom saber que houve esse aumento de bíblias obrigada Tainá e a dica de música de hoje tem a ver com o tema uma música que a gente escolhe que toca na Rádio Pinheiros lá sua rádio missionária Rádio Web e a música que nós escolhemos chama Por Toda a Terra do Vocal Livre essa que está aparecendo aí e é um trecho que fala todo joelho se dobra por toda a terra saberão quem é o rei todo joelho se dobra não há no universo quem não reconheça ele é o rei de toda a terra dica de música hoje que tem a ver com o nosso tema e agora eu quero dar parabéns para os nossos aniversariantes hoje 28 de agosto Andréa Pemberton o Austin Rodrigo nosso querido Austin feliz aniversário amigo a Emília Nunes Oliveira Emília um feliz aniversário quero parar aqui um pouco a Dona Emília minha avó vó feliz aniversário eu te amo demais você é um exemplo de tudo então um grande abraço um grande beijo eu te amo demais você benção e eu sou muito grato grato demais a Deus pela sua vida então mais um ano e quem comemora é a gente por ter você com a gente alegrando e mesmo durante essa pandemia a parte mais triste para mim foi ficar longe dos meus avós de domingo não ter aquele almocinho da Dona Emília então vó um grande abraço um beijo te amo demais Dona Emília um grande abraço que bom que essa mensagem do Pedro sirva para todos vocês porque você sente que é aniversário um dia que a gente realmente manifesta o nosso amor eu vou continuar porque tem mais pessoas de aniversário o Miguel também Moreira a Valentina Mangueira e amanhã sábado dia 29 a Carolina Veruti também a Débora do Amaral Vieira o Felipe Silva de Souza o Fernando Dias o José Nildo dos Santos a Verônica Garcia Fortunato e também Miguel Nagli nosso querido diretor ele trabalha aqui conosco ele é diretor trabalha tem a produtora For You Films Miguel um grande abraço querido é muito bom ter você conosco que Deus abençoe muito também aniversariando né e agora eu vou falar dos aniversariantes do domingo dia 30 de agosto Alexia Falstein o Carlos Júnior a Caroline Aguiar a Celeste Cabeleira o Cláudio Bezerra a Esther Coelho Eloísa Lima Irenita Milan Jaqueline Mesquita a Larissa Ana a Maria de Fátima Camano e o Rafael Veloso gente um grande abraço nesse dia tão especial que Deus abençoe muito que seja um ano abençoado iluminado por Deus e que sejam muitos que venham depois desse e que todos sejam para a glória de Deus recebam nosso carinho nossa homenagem especial aqui no seu dia no dia que Deus escolheu para te trazer a terra é isso Lídia por hoje é só mas a nossa programação continua ela não para 24 horas com vocês então temos no fim de semana também não para que é 24 horas 7 dias por semana para você ficar ligadinho no domingo nós temos os cultos espero que vocês também possam estar junto ou fisicamente ou virtualmente para estar para cultuar com a gente então fiquem com Deus hoje a gente tem direto ao ponto direto ao ponto e gente cuidando de gente da nossa capelania que esse programa maravilhoso é capelania tarde à noite gente cuidando de gente ao vivo gente pode mandar pergunta no chat que a gente também fica acompanhando a gente sai daqui mas a gente fica acompanhando tudo muito bom obrigada gente até até segunda-feira mas a gente continua aí na programação do final de semana até agora à tarde duas e meia tem ao vivo enfim fiquem com Deus obrigada até mais tchau 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 tchau